Ataca o Senhor! Triple kill! Maniacos! Caralho! Caralho! Tô falando, pô! Gatote Jungle é roubado, meu parceiro! Gatote Jungle é roubado, pô! Caralho! Gatote Jungle! Melhor jungler do mundo, velho! Amigão, eu joguei uma partida de Gatote nessa Season. Nenhuma partida que eu joguei, deu um salva de pô! Imagina agora se eu tivesse jogado 30 partidas já. 30 salvas de pô! Você já deu 30 salvas em 30 partidas com algum herói? Não! Tchau!